Olá, e você? Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal Professor Yamaha. Pessoal, esta é a última aula da playlist de eletromagnetismo. Exatamente, aula de número 12, que vamos conversar sobre filtro de velocidade e espectrômetro massa. Tudo bem? Bom, espero que você goste, espero que você curta e espero que você aprenda. Esse é o principal ponto. Então, bora para a aula. Vai ser massa pra caramba. É isso aí, meu povo. Bora, bora, bora para a aula. Essa é a aula número 12. Filtro de velocidade e espectrômetro de massa da playlist de eletromagnetismo. Vem comigo, ó. Seguinte, vamos trazer aqui duas placas e uma fonte de íons, onde essas duas placas vão ficar nessa posição e uma vai ficar positiva e a outra negativa. Se elas são positiva e negativa, significa que eu vou ter um campo elétrico. E esse campo elétrico sempre sai do positivo para o negativo. E aí eu vou acrescentar um campo magnético. De maneira que fique perpicular. Tanto, o campo magnético vai estar entrando. Certo? Xinho. Entrando. Ok. Essa é a condição. E agora? Agora, vamos ter uma partícula com carga e positivo passando entre essas duas placas. Bom, pela regra da mão direita, o campo magnético, você está vendo também, carga e velocidade. Então, vamos botar um anteparo ali, gente, para a gente analisar isso aqui. Força elétrica, sempre a favor do campo elétrico, com carga e positivo passando entre essas duas placas. E a força magnética? Está como? Agora, pela regra da mão direita. Lembrando que força elétrica é a carga vezes o campo. Regra na mão direita. Está aí, olha. Vizinho, para dentro do quadro. V, velocidade, regra do tapa. Temos esta força magnética. Certo? Perfeito. Vamos lembrar da força magnética, que é carga e velocidade vezes o campo. Considerar que estou sendo aqui, fazendo um seno, onde está igual a 1. Certo? Vem comigo. Primeira condição. Eu vou colocar essa partícula em uma força magnética muito alta. Por quê? Porque eu vou elevar a velocidade. Eu vou botar muito rápido. Por isso que vai ser fio de velocidade. Se eu colocar ele muito rápido, ele vai tender a ter uma força magnética maior do que a força elétrica, fazendo com que a partícula faça esse trajeto. vai subir. Vai subir. Certo? Se eu colocar ele mais rápido, se eu colocar em uma velocidade intermediária, o que vai acontecer com a força magnética exatamente igual à força elétrica? Nessas condições, eu posso igualar as duas. Nessas condições, eu posso igualar as duas e a velocidade vai ser exatamente no centro dessa passagem. Ponto. São iguais, não são força magnética e força elétrica? Então, eu posso colocar aqui força magnética é igual à força elétrica. Você observa que eu tenho duas cargas. O que eu posso fazer? Eu posso cancelar as cargas e aí eu vou ter que velocidade é igual ao campo elétrico pelo campo magnético. Beleza, show comigo, agora, modificar isso agora, manter essa velocidade filtrada, aquela velocidade filtrada e vou trazer após essa passagem um campo magnético, ou seja, eu estou analisando que essa partícula tem uma massa, aí o campo magnético. Como é que está meu campo magnético? Está saindo do quadro. Então, pela regra da mão direita, velocidade, campo, para onde vai a força? Para baixo. Certo? Pronto. Consequentemente, essa partícula vai fazer uma curva. Você aprendeu isso nas aulas anteriores, hein? Fazer uma curva. Onde eu vou ter esse raio. Lembra do raio? Habib, você viveu aqui. Lembra? Então, está aqui, ó. Aqui. Pronto. Com isso, raio, vou trazer esta velocidade do outro lado e isolar a velocidade. E Q vezes B vai multiplicar com R, então eu vou ter isso aqui. E a massa, isolando a massa, é a carga vezes o campo, vezes o raio que ele faz, tudo isso dividido pela velocidade. Pessoal, como é que eu decoro isso aí, meu querido? Simples. Eu moro em Brasília. Eu sou um cara brasiliense, nascido e criado a vida toda aqui. Então, minha querida Brasília fica acima do vale. Minha Brasília fica acima do vale. Tudo bem? E aí? O que vocês acharam? Acabou, cara. Acabou a nossa playlist. Show de bola. Ó, muito satisfeito por ter terminado essa playlist com vocês. Temos novas playlists. Dá pra fazer bastante coisa difícil aqui. Tô à disposição, cara. Quer um assunto diferente? Escreve aí nos comentários. O que você quer estudar? O que você quer aprender? Tô aqui pra te ajudar, beleza? Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Ó, bons estudos. O estudo te leva longe. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.